Olá, crianças! Hoje, na nossa aula do meio ambiente, nós vamos fazer uma petequinha. E para isso, nós vamos precisar das formas geométricas recortadas no papel. Que forma é essa? Círculo. E essa? Retângulo. E essa? Triângulo. E essa? Quadrado. Muito bem. E agora, tia Mayara, sabe o que nós vamos fazer? O que? Nós vamos pegar essa forma aqui. Qual é essa forma mesmo? Quadrado. E nós vamos rasgar cantando uma musiquinha. Vamos lá? Vamos! Petequinha, petequinha, pule sem parar, pule sem parar. Na minha mãozinha, na minha mãozinha, vai ficar, vai ficar. Nós vamos colocar no círculo. E nós vamos colocar no círculo, né, tia Mayara? Isso! Agora, nós vamos pegar o retângulo. E vamos amassar cantando a musiquinha. Petequinha, 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 pule sem parar, pule sem parar. Na minha mãozinha, na minha mãozinha, vai ficar, vai ficar. Agora, nós vamos colocar no círculo também. E agora, nós vamos pegar o retângulo e vamos rasgar e fazer bolinhas cantando. Vamos lá? Petequinha, petequinha, pule sem parar, pule sem parar. Na minha mãozinha, na minha mãozinha, vai ficar, vai ficar. Vamos colocar aí no círculo também, né, tia Mayara? Isso! E agora, o que nós vamos fazer? Agora, tia Amanda, vamos juntar tudo e amarrar com o barbante, formando uma petequinha. Tia Mayara, aí pede ajuda para a mamãe e para o papai, né, tia Mayara? Tia Mayara, olha a mamãe aqui, vou fazer um laço bem bonito. E agora é só jogar. Vamos lá? Petequinha, petequinha, pule sem parar, pule sem parar. Na minha mãozinha, na minha mãozinha, vai ficar, vai ficar.